Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem não perdeu nada pro rap nunca ganhará Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro ovo! 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 Mata ele caralho! MDM caralho! MDM caralho! Pobô! Pobô! Rá! Freestyle em 3, 2, 1, vira! E aí, Brenos, me responde, você vai matar ou você vai morrer? Não, pera, parando pra pensar, morrer é a única opção que eu sei Então, começa a analisar que eu vou te matar, nenhum está lá Mas, MCs imortais vão matar porque eu tô em rumo ao estrelar Não, nem se você me entende, acho que tá de brincadeira Pois, sempre que eu colo na batalha, mano, cê sabe, eu nunca falo asneira Falei que eu tô em rumo ao estrelar? Entenda meus versos, é porque, mano, cê tá de azeira Cê quer 5 estrelas, eu quero o universo Não, eu não quero 5 estrelas, muito menos o hotel 5 estrelas, eu mato esse arrombado Porque minha vida, mano, é tipo GTA 5 estrelas, nega, é meu nível de procurado Sabe por que, mano, que eu vou te enterrar? Tipo o Robin Hood, morre em um estalar Se você encostar na estelar As 5 estrelas estão se perdendo Porque eu vim da torre dos T, T, T Que é os Trap, meu nego Sabe que agora eu vou deter você Mas cê falou que você é estalar Sabe que eu guime, você é um arrombado Eu sou o Thanos, estalar de dedos Perdeu esse jogo, é o estalar de dados Sabe que eu causo sua morte A nigga é batalha de MC Lima não é uma questão de sorte Sabe que cê vai perder Por isso que agora tudo eu posso É Robin Hood, eu sou tipo ele Pois tô tomando aquilo que é nosso Você é nosso, você não tá tomando de mim Você tá tomando do governo Porque a gente tá tomando junto essa parada Só que a sua que você tá tomando é sem meio termo Sabe como é que eu faço? Ô Kael, sabe que você é um mané Igual na batalha passada É um prazer colocar você bem embaixo do meu pé Você quer colocar embaixo do seu pé? Por isso sabe cê fica no classe Nossa, quero colocar MC embaixo do meu pé A mesma rima que ele mandou na primeira fase Mano, pelo amor de nova Cê não entendeu, por isso que cê se fudeu Mesmo se você colocasse eu embaixo do seu pé Você não teria a mesma caminhada do que eu Demorou, demorou Agora ele virou jurado Pra falar da rima que eu falei Na primeira fase sobre bota embaixo do meu pé Que foi outro MC Que eu também falei que era mané Então não tem problema eu mandar essas duas rimas Sem maldade vocês vai virar fregueses Até porque, nego, eu tenho dois boots Então posso colocar mais um MC duas vezes Por isso sabe vai se fuder Cê pode colocar dois MC no seu boot Mas pra você ganhar tem quatro E o que que cê vai fazer? Hein? Você me responde, cê tem que ir até final Por isso sabe, meu parceiro, que cê toma um pau Mesmo se eu te matar, vou te matar descalço Porque eu sou referência tipo, mano, Marechal É Marechal Mas calma que sua rima agora não repercutiu Só que cê é um peixe na maré, tchau Na maré, tchau Na maré, chiu Então fica quieto Eu tenho o meu dialeto Sabe que hoje aqui me vai pra puta que pariu Na maré, chau Falei de maré, chau Na maré, chiu Tio Fio É que é o Gris Batitão Gratidão a caralho que precisa atenção Bora voar Por olhos que conversou Barulho para cima de Kael E peraí de meia Barulho para cima de Breno Tudo que vai VOLTA! Menos o dinheiro mesmo, velho. Pode dar um pra cima aí. Vamos pra cima, família! Vamo que vamo! Oh, oh, oh! Vale a pena não, velho. Vale a pena não, velho. É pensão. Cresto de quebrada todo empoderado, parece te chamar meu crespo de bom bril. Passe cara no trio! Tô de favela todo empoderado, para de chamar meu crespo de bom bril. Passe cara no trio! Passe cara no trio! Oh, oh, oh! Tem caralho! Tem caralho! Tem caralho! Pobô! Pobô! Pristali 3, 2, 1... RIMA! Começo estendo a regressa, porque minha rima é um carregador. Tá de regata, tô de agata. Rima é uma flor, tô arregatou. Então você vai entender, arregatou. Sabe que eu vou improvisando, eu ataco só falando de feito. Então vai embora, já que tá apanhando. Então você vai tomar por Enos. Sabe que eu quimo, seu verso é menos. Tomar bicuda, você vai pra Vênus. O nível baixo nega é o que vivemos. Porque você não consegue rimar. Sabe porque que cê tá abaixo dos meus pés? Você é bom, mas questão do Espírito Santo, nem no top 10. Eu tomo um pau. Então fala na minha placa, cara. E me explica como é que eu fui finalista estadual. Mas se eu não tomar um pau, ia falar que você também foi. Mas você perdeu no regional. E eu sou puro hip-hop. Isso é a prova que você não é nada sem um drop. Por isso que agora, amigo, do mesmo jeito sabe é o feat. Porque eu rimando é um hit. Você é drop. Caio é trip. É, é só trip. Sem maldade de nego, agora eu faço meu freak. Drop que cê tá falando que eu mando em você. Fez o seu queixo cair. Sabe por que que cê fica em atleta? Se o meu queixo cair, o seu talento amortece minha queda. Sabe qual é a diferença, amigo? Por isso sabe ser arrombado. Eu rimando, seu queixo não caiu. Sabe por que ele tava quebrado? Essa aqui é a verdade. Por isso sabe, parceiro, eu tô te esculachando. Não é quebra queijo, cê passa pela minha quebrada gritando. Não, não, eu vou te explicar. Você vai perder pro Brenos. Eu passei gritando lá. Eu não sou tal do Detroit. Tá ficando louco. Desencaixa o do beat. Desencaixa o seu crânio do seu corpo. Você não compreendeu. Você desencaixa o meu crânio do meu corpo. Mas cê não consegue ter inteligência igual eu. Sabe qual é a diferença. Por isso sabe, cê vai se fuder. Então me bate ao meio. Porque a minha metade e o dobro de você. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Quem quer descer no round e faz barulho? Vai, descer no round na casa Bota a mão pra cima aí, família Vem com nós, vamos passar a energia pro DMC Vem com nós, é muito importante a presença Vem com nós, vem com nós Vamos fazer a liberdade, essa questão da gente Vai, descer no round Paz de monstro, vem com nós, mão pra cima Isso aqui é MDM, um ataque quando responde a plateia que é o quê? Sangue! Isso aqui é MDM, um ataque quando responde a plateia que é o quê? Sangue! Pou, 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 pou Mata em cara! Mata em cara! Mata em cara! RÁ, POU, 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 RÁ! Aê, ganhar de você é um prefácio Só ataca o clichê, só ataca o básico Fala de drop e de tiktok é sua resposta Já passei fome no seu estado, fala do que ele não mostra Vou sentar aqui, vendo eu pisa na calçada Fazendo meu free e a rima improvisada Peguei 15 horas de viagem pra ver essa vadia Escuta assim, mas eu escuto umas 15 vezes por dia 3, 2, 1... 3, 2, 1... Então é você se acalma, você quer falar o que meu estado não mostra? Então pode pá, amigo, compreenda nossas dores Porque as piores lutas só acontecem nos bastidores Piores lutas só acontecem nos bastidores Do que não foi filmado e que Brenos foi vencedores Já que essa você é um animal Eu penso, eu sou mais de um, meu vulgo é no plural Claro que você é mais de um, não ganha no individual Por isso sabe que isso é comum Se JP não te carregasse, você não teria título algum Esse caminho, mas como se eu ganha todas as batalhas sozinho? Aê, sem maldade, tá ficando louco? Fala dos outros, só ganharia de mim se tivesse os dreads de fogo Então, amigo, eu vou ser seu pesadelo Não, não tenho um dread de fogo Eu tenho acima de gelo Se amigo, a diferença me ganha é impossível Você é sub-zero Sub-zero nível Embora de quem começou Barulho para as rimas de MC Granos Barulho para as rimas de MC Barulho para as rimas de MC Fael Vem na próxima fase